Existem hoje no Brasil mais de 800 mil indígenas aldeados e para falar sobre as ações de proteção do Ministério da Saúde voltados para esses indígenas, voltada para essa população durante a pandemia do novo coronavírus, eu converso agora com o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Robson, obrigada pela entrevista. Agradeço. Bom, Robson, a gente conversa falando então de uma das medidas adotadas pelo governo, que é a antecipação da vacinação contra a gripe para esses indígenas. Por que o governo decidiu iniciar essa vacinação e por que ela é importante nesse momento de pandemia do novo coronavírus? Bom, no primeiro momento a vacinação estava prevista para o mês de maio, mas considerando-se o perfil epidemiológico, as pautas históricas que a gente tem referente a essa parcela importante da nossa população. O Ministério então decidiu antecipar essa vacinação e já começou nessa semana, desde segunda-feira, já estamos trabalhando, vários indígenas já puderam ser imunizados contra a influenza. Lembrando que contra o coronavírus ainda não temos uma vacina. Sim, e por que é importante, especificamente no caso do indígena, o que ele tem, qual a particularidade, ele é mais suscetível a doenças, por que é importante essa vacinação para o indígena? Muitas gripes, elas circulam nos grandes centros. Então, a importância dessa vacinação é exatamente dirimir dúvidas, que às vezes a pessoa pode estar com uma gripe comum e achar que é o coronavírus. Isso daí, além de imunizar, além de atender a esse perfil epidemiológico que nós falamos logo no início, ela também permite que essa população, então, tire qualquer tipo de dúvida, ah, é coronavírus ou não é. Então, a gente vacinando contra a influenza, a gente já exclui uma série de possibilidades. A principal nesse momento é o pânico. Muita gente gerando pânico, muita gente gerando desinformação, e essa medida, ela já minimiza bastante essa situação. E como é que vai ser essa logística de vacinação? As equipes da Secretaria, elas da CESAI, estão indo até as aldeias? Existem normas, existe uma portaria da FUNAI que restringe o acesso às aldeias indígenas. Entrada de turistas e de outras pessoas que não sejam ali daquela comunidade. E também com relação à saída. Com relação às equipes, nós temos 800 equipes multidisciplinares de saúde indígena, distribuídas em 34 distritos sanitários especiais indígenas. Esses profissionais já são especializados nessas áreas, e aí a gente sempre vai tocar aqui durante a entrevista do perfil epidemiológico. Ou seja, cada povo, mesmo aqueles não indígenas, tem lá suas características em termos de doenças mais comuns, das enfermidades que mais os acometem, e não é diferente dos indígenas. Então, essas equipes, elas são capacitadas de acordo com esse perfil epidemiológico e atuam nessa perspectiva. Então, essas 800 equipes multidisciplinares que se dividem e se alternam nessas áreas, cada distrito tem seu conjunto de profissionais, eles então é que são responsáveis por isso. No caso da vacinação, junto com a vigilância sanitária. A população indígena é considerada um grupo de risco, então? É um grupo de risco porque, como falei no início, muitas dessas doenças, elas acabam circulando nos grandes meios urbanos. E, num primeiro momento, como as pessoas vivem numa maior dispersão geográfica e estão mais interiorizadas, o Ministério começou, então, vacinando as pessoas que se encontram nos grandes centros urbanos. Mas, observamos a necessidade, nós tivemos um crescimento na última semana em relação à população indígena. Diga-se de passagem, muitos curados, já nós temos muitos casos de pessoas curadas. Infelizmente, tivemos alguns falecimentos, três falecimentos, mas, de uma forma geral, está sob controle, as pessoas estão respeitando o isolamento e isso tem ajudado bastante. Bom, a gente iniciou falando sobre a campanha de vacinação contra a influenza, mas como é que são essas ações específicas para o coronavírus? O senhor falou já de algumas pessoas infectadas, outras curadas, inclusive de algumas mortes. Como que está sendo esse cuidado com a população indígena? As recomendações são as mesmas para quem está na cidade? Desde o dia 28 de janeiro, a CESAI começou a ser a preparação com o que a gente chama de plano de contenção. De lá para cá, mais de 36 documentos já foram expedidos. Notas técnicas, portarias. Instituímos também a equipe de resposta rápida, que é uma equipe, cada distrito vai ter pelo menos uma equipe, isso pode evoluir, de sete profissionais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, com capacitação para ir a qualquer local do território para atender, por exemplo, um caso de surto. Bom, secretário, a gente falou sobre a prevenção, a vacinação, o início da vacinação, da campanha contra a influenza, mas também tem essa prevenção específica para o coronavírus. Então, como é que o governo está explicando para a população indígena como eles devem se prevenir? São os mesmos cuidados indicados para a população das cidades? A partir das orientações que o Ministério da Saúde pediu, a CESAI tem um trabalho particular. Então, desde o dia 28, foram emitidos planos de contingência, portaria e outros documentos que ajudam o distrito a operacionalizar. Então, a CESAI é um órgão de fiscalização, controle e validação, mas as ações, na prática, ocorrem por meio de cada um dos 34 distritos sanitários especiais indígenas. Então, eles tiveram que pegar essa documentação, traçar os seus planos específicos para cada um dos distritos, preparar material na língua indígena, são 274, são 305 povos, segundo o último censo do IBGE, 274 línguas. Então, eles pegam essa documentação nossa e transformam em ação, de modo que cada povo possa compreender, de forma que cada profissional de saúde que ali esteja envolvido, inclusive agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento, possam nos ajudar nesse combate. Então, há um trabalho de Brasília e esse trabalho é dirimido no âmbito do distrito, que então transforma isso em ação prática na ponta. Um dos nossos reforços, como eu te falei anteriormente, é a questão do estabelecimento das equipes de resposta rápida, que são grupos de profissionais formados por sete profissionais, pode haver mais de uma por distrito, que estão prontos. Então, por exemplo, olha, vai ter um surto, aconteceu um surto numa aldeia X. Essas pessoas, rapidamente, preparadas e equipadas, se deslocam para lá para tomar as primeiras medidas, de isolamento, controle, isolamento social. Então, isso tem sido feito. Nós temos, assim, a tranquilidade de que, como eu te falei, desde o dia 28 de janeiro a gente vem se preparando. Então, hoje nós temos aí, estamos preparados. Apesar de nós tiverem acontecido três fatalidades, se a gente for pensar bem, já são dois meses e meio de coronavírus. E nós tivemos, infelizmente, esses três casos, mas numa comparação ampliada, a gente vai ver que a estratégia tem dado certo. Esses casos dessas mortes são de pessoas que tinham o convívio, iam para a cidade, retornavam para a aldeia, ou eram pessoas estritamente aldeadas? Então, a CESAI, ela trabalha com atenção primária. Toda vez que a gente precisa de média e alta complexidade, nós precisamos dos demais entes do SUS, estados e municípios. No caso de duas pessoas que faleceram no Amazonas, elas não foram internadas pelo coronavírus. Elas já estavam há um mês e contraíram a doença já fora da aldeia. Em relação ao rapaz que morreu no Yanomami, de 15 anos, algo similar aconteceu. Ele não foi ao hospital por isso, ele estava passando mal por outros motivos. Nesse trânsito, ele acabou contraindo a doença e faleceu. Então, a gente sabe dos esforços de estados e municípios, dos hospitais, a batalha está grande, mas isso, então, é importante ressaltar que esse contágio não foi dentro da comunidade. As pessoas estavam fora e algumas para tratar de problemas. Um foi cardíaco, o outro foi outro tipo de insuficiência, tuberculose, salvo engano, anemia, na verdade, e acabaram contraindo nesse trânsito por motivos que a gente ainda desconhece. O Ministério da Saúde e a própria CESAI conta com parceria de outros órgãos nesse cuidado, ou de entidades nesse cuidado com os indígenas? É fundamental. Eu vejo hoje um trabalho muito integrado do governo federal, principalmente com a FUNAI, o Ministério da Cidadania, da Mulher, e outros órgãos, CONAB, que agora vai começar a distribuição de cestas básicas para algumas dessas comunidades que se encontram já com o problema de segurança alimentar. Lembrando que a CESAI faz vigilância alimentar. Nós estaremos atuando, SEGOV e Casa Civil também estão nessa pauta, nós vamos atuar fazendo a vigilância sanitária, a vigilância alimentar nesse contexto, e apoiando, inclusive, com logística naquilo que for necessário. Então, há um trabalho integrado, sem dúvidas, sem o trabalho desses outros entes, a gente não estaria conseguindo obter o sucesso que a gente está tendo. Nós estamos tendo ainda uma interlocução com relação ao recebimento de benefícios sociais, as pessoas estão preocupadas, isso é uma outra situação que está assegurada, não é preciso as pessoas se deslocarem para os centros urbanos achando que o seu benefício vai ser cortado, isso não vai acontecer. Então, isso aí, sexta básica, a questão dos benefícios já mostra que a gente tem trabalhado de forma integrada, e também ressalto os estados e municípios que estão criando barreiras sanitárias, impedindo a entrada e a saída. Essa questão da saída está se tornando cada vez mais difícil, as pessoas começam a ficar nervosas, querem a cidade, querem, acham que não vai acometer, e isso tem sido, assim, uma das pautas que, nas últimas duas semanas, tem nos preocupado. Começaram atendendo, mas muitos acham que, como não pegou em ninguém, ele acha que está isento. A questão do isolamento, do deslocamento dessas pessoas. Isso está trazendo bastante problema já, a gente está sofrendo um pouquinho com essa ação. A gente espera que as comunidades continuem se conscientizando da importância de manter esse isolamento, senão nós vamos ter casos aí bastante complicados. Existe alguma característica específica do indígena, indígena das pessoas, que dê uma predisposição para a doença ou que a doença seja mais fatal no caso deles? Olha, nós observamos esses três falecimentos, esses três óbitos, mas nós também já temos seis pessoas curadas. Nós tivemos um caso de um médico que foi prestar o seu serviço, mas ele veio de áreas com problema, e ele acabou transmitindo sem querer, ele não sabia, a gente estava aprendendo sobre a doença ainda, e ele acabou transmitindo. Inclusive, a primeira moça que foi infectada, que era inclusive uma agente indígena de saúde, ela está curada. Hoje nós tivemos mais dois casos e amanhã nós vamos ter um seis. Então, eu não vejo, claro, que existem aquelas populações mais isoladas, com menos contato, mas eu não estou vendo assim uma predisposição do indígena ser acometido, do óbito, porque contraiu. O comportamento, nesse primeiro momento, de uma forma empírica, a gente está vendo que, embora não tenham problemas, eles estão se curando da mesma forma que em outros casos. Se nós formos considerar a questão que, inclusive a Secretaria do Amazonas assumiu essa semana, de que essas pessoas, os dois que faleceram em Manaus, contraíram a doença dentro do hospital, infelizmente, nós estamos aí com a margem de 24% do que está a contaminação dos não indígenas. Ou seja, então a contaminação dos indígenas está na casa de 24% dos não indígenas. Então, são vidas, mas é um número que a gente considera relevante. Bom, secretário, recentemente foi feita uma viagem da CESAI junto com a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e o presidente da FUNAI, até Boa Vista e Manaus. Qual a importância dessa viagem? Lá foram definidas outras prioridades para a população indígena. Já tem um hospital de campanha que está sendo construído em Manaus. Existe a previsão de outros atendimentos especiais para a população indígena? Vamos lá, então nós fizemos essa viagem com a ministra, presidente da FUNAI, exatamente para mostrar assim, olha, vocês não devem ir, não, mas a gente tem que ir lá. Nós somos saúde, nós somos quem cuida dos benefícios sociais, nós somos FUNAI, então nós somos governo federal. Então a gente achou importante ir lá. Os casos em Manaus e os casos em Boa Vista têm subido sensivelmente. E nós fomos lá primeiro, conversamos com os dois governadores, tanto do Amazonas quanto de Roraima. No caso de Roraima, nós também tivemos uma conversa muito importante com o general Barros, que é o representante e o diretor da Operação Acolhida, o comandante da Operação Acolhida. A Operação Acolhida que começou recebendo e cuidando de refugiados da Venezuela, está ampliando o seu escopo para também atender os nacionais brasileiros. E nesse contexto nós vamos ter alas especiais para os indígenas. Então a Operação Acolhida que começou tratando dessa população venezuelana, ele também está ampliando para os brasileiros da região de Roraima e vão ter alas especiais para os indígenas. E aí nessas alas especiais, esse atendimento aos indígenas, são pessoas que já estão acostumadas com o tratamento dos índios, né? Sim, porque lá nós temos dois distritos, o distrito Leste Roraima e o distrito Yanomami. Então as nossas equipes vão estar monitorando essa população de perto, essas necessidades de perto. É o que eu costumo dizer, não existe uma diferença entre a constituição física do indígena e não indígena. Quando a gente diz saúde indígena, a gente peculiariza uma situação que basicamente ocorre pelas questões culturais, mas fisicamente as diferenças são... não consigo ver a diferença. O que a gente tem que ter atenção é a questão que eu te falei, do perfil epidemiológico. Então nós vamos estar atuando juntos, sim, tudo isso está ocorrendo de uma forma integrada. Em relação a Manaus, para complementar a resposta, está previsto, então, hoje, nós estamos lá com uma equipe do Ministério da Saúde, verificando em loco as necessidades de construção. Lembrando que a CESAI faz atenção primária. Intubação, ventilação, todos esses procedimentos mais complexos, eles são feitos pela média e alta complexidade. Então, esses hospitais de campanha vão prestar um serviço a mais para aqueles que estiverem com casos não tão graves. Os casos graves terão que ser referenciados nos hospitais de referência da região para o atendimento. Caso seja necessário uma UTI, uma internação mais aprimorada, intubação, tem que ser feito no hospital. Existe uma previsão de construção ou mesmo de um atendimento assim focado para o novo coronavírus em outros estados onde também há um número elevado de povos indígenas? O nosso principal parceiro nessa história dos hospitais de campanha são os governos estaduais, municipais e as Forças Armadas. Então, os planos estão prontos. Existem, então, a padronização do que seja um hospital de campanha. Esse é um ponto importante. É um ponto importante porque não é qualquer pessoa que está habilitada para fazer média e alta complexidade. Existem planos com a possibilidade de expansão. As populações que mais nos preocupam pelo tamanho ou pela complexidade cultural seria Mato Grosso do Sul, que tem a maior população nesse distrito que concentra a maior população, Chavante e Xingu. Então, esses são os distritos que nos preocupam e que a gente já tem um plano de contingência, se for necessário. Hoje a gente consegue, a partir de um padrão, construir um hospital de campanha em duas, três semanas. O Ministério tem trabalhado na compra de insumos, isso é uma parte importante, e esses insumos também servem para mobiliar esse tipo de construção. Importante referenciar que o Ministério da Saúde está fazendo compra pesada de EPIs e testes. A CESAI também possui suas atas e, por sua vez, cada distrito tem autonomia para fazer suas compras. Então, há três entes que, embora pertençam à mesma estrutura, que têm a possibilidade de comprar. Nós já mandamos 6.300 testes para os distritos, hoje está saindo mais uma leva de 5.000, já foram enviados muitos EPIs e hoje sai mais uma leva. Então, a dificuldade maior hoje não é recurso, não falta recurso, não falta gestão. O que falta mesmo hoje é a falta de insumos no mercado, que é um problema não só do Brasil, mas internacional. Mas eu vejo com muito otimismo porque os produtos já estão lá, já estão chegando e a tendência é que isso aumente. Tá certo. Bom, secretário Robson Santos da Silva, secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, obrigada pela entrevista e obrigada pela presença aqui à TV Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para fazer um apelo para as minhas comunidades, nossas lideranças e nossos caciques. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando e, por favor, continue nos ajudando. Essa ajuda é fundamental para a gente vencer esse mal. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado.